La-yá, 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 la-yá La-yá, la-yá, la-yá La-yá, 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 la-yá Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais se procuro nascidente esquerdo Posso fazer a sua vontade e atender o seu pedido Mas esquecer a babagem é o que eu perdi Ainda eu chorei de saudade Perlendo a carga, sentindo o perfil Mas que fazer com essa dor que me inflava de mim Mas nesse amor não me mata o ciúme O dia inteiro te odeio, te busco e te caso Mas os sonhos são meus que me roubem em paz Porque os erros são meus que me roubem em tira Melhor chorar na verdade e amarrando a mentira Ainda ontem jurei de saudade Perlendo a carga, sentindo o perfil Mas que fazer com essa dor que me invade Mate esse amor não me mata o ciúme Música 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 Música